Quarentena e inconsistência teórica Autor Pedro Micheleto Palhares Neste artigo, irei corrigir uma constatação de Leo Rockwell, do Mises Institute, que, ao meu ver, da forma que foi exposta e sem esta explicação, foi irresponsável e induz vários libertários ao erro, meramente por ser atrativo por se tratar de uma opinião impopular e ser vista como uma redpill e contradizer aspectos importantes da teoria roupiana de uso discriminatório e imigração, capítulos 7 e 8, que seriam completamente adequados a essa discussão. Isto é uma correção, porque, conforme o artigo nos leva a crer, quarentenas não podem existir em sociedades libertárias e são, invariavelmente, a expressão do autoritarismo do Estado. Digo, porém, que podem existir quarentenas contratuais, isto é, compatíveis com o direito de propriedade, e existe a possibilidade de fazer uma quarentena geral, embora isso seria improvável, pois, conforme veremos em seguida, não seria necessário e a pandemia seria contida pela prevenção. Quanto à truculência do Estado, se administradores privados das ruas utilizassem desse tipo de violência, isso seria um problema de proporcionalidade, não de agressão em primeira análise. Visto que as violações das normas privadas seriam uma agressão à propriedade privada e não se trataria de mérito trânsito de pessoas nas ruas, mas de invasão de propriedade. Antes de darmos início ao artigo, irei pontuar três pontos importantes. Primeiro, eu tratarei apenas da questão prática da lei de propriedade. Quer você seja um utilitarista misticiano, ropeano, um utilitarista que usa a teoria natural de propriedade de rope, ou qualquer outra coisa, isso é irrelevante para a discussão, pois se trata de direito aplicado. Dois, eu não tenho a pretensão alguma de tratar de outras ciências que não sejam o direito e a economia, especialmente a última. Não estudo ciências naturais ou medicina para me meter a médico, como outros cientistas irresponsavelmente se metem a economistas ou a falar de economia sem embasamento com achismo e preconceitos populares. Três, eu, de forma alguma, defendo a forma com a qual o Estado realiza e tem realizado a quarentena e sua truculência, tal como ele não é legítimo dono da propriedade de que supostamente zela. Porém, sua arbitrariedade e ineficiência são intrínsecas à natureza da propriedade pública governamental, na qual o capital é alheio ao sistema de preços, o impedindo de ser alocado racionalmente de acordo com a necessidade da pessoa, no grau, qualidade e medida em que se faz necessário. Pois bem, iniciarei apresentando a tese do artigo, na qual Rockwell diz que, segundo a experiência de vida com Rothbard, o mesmo analisaria que o vírus não apresenta o risco generalizado o qual vem sendo alarmado e que o Estado não possui o direito de quarentenar toda a população à força e obrigar o cancelamento de eventos. A quarentena pode ocorrer de forma contratual, mas a limitação de outras propriedades é antiética. Os eventos não poderiam ser cancelados por partes não proprietárias e não contratantes. Entretanto, apesar de concordar que o Estado é arbitrário e irracional na sua forma de executar a quarentena, conforme supracitado nos pontos iniciais e à luz da teoria bombauer-quiana do capital, tal como antiético, impedir que indivíduos circulem nas ruas não é algo totalmente fora da realidade da teoria de lei austro-libertária, tal como, em uma sociedade privada, isso não só poderia ocorrer contratualmente, como, se fosse o caso, ocorreria de forma mais eficiente e evitaria cancelamento de eventos e, ainda assim, minimizaria o risco de contaminação. Comecemos pela origem do vírus, antes de entrar nos nuances da teoria hopiana. A negligência inicial que causou a parada do motor econômico mundial e, posteriormente, agravamos os efeitos tardios dos ciclos econômicos causados por políticas monetárias expansionistas foi do próprio governo chinês, que ignorou os avisos dos pesquisadores do doutor Li Wenliang, que, recentemente, veio a óbito por contaminação do próprio vírus. Esse dado empírico ilustra um pouco como a centralização da tomada de decisões na qual os produtores devem pedir autorização do governo para tomar qualquer decisão é maléfica e ineficaz. Mas os posteriores equívocos estatais ficarão ainda mais claros ao verificarmos o que Hoppe fala sobre a imigração livre barra integração forçada. O argumento do Hoppe contra a imigração livre é fácil de entender, dentro de um sistema de propriedade privada, as trocas de bens são sempre mutualmente benéficas quando envolvem acordo prévio, contrato. Porém, o mesmo não ocorre para a imigração de pessoas. Se o Estado deixar as fronteiras abertas, sem que os imigrantes sejam aceitos por um habitante nativo sequer, ele estará legitimando a invasão e a integração forçada. Isto porque o Estado não é o legítimo dono do território nacional nem sequer seria fisicamente capaz de se apropriar de todo ele através de um elo-objetivo de propriedade, como Styrin Lockeano. E os espaços públicos, tal como as casas e estabelecimentos comerciais, estariam sujeitos às normas e discriminação de quem poderia ou não adentrar em suas instalações, visto que o direito de livre associação proveniente da propriedade privada é também o direito de discriminação. Tendo isso em vista, se o Estado fosse de fato defensor das propriedades, o que seria um oximoro visto que, por seu próprio conceito, ele é um violador da lei que ele alega condicionar barra proteger, ele não deveria deixar suas fronteiras abertas, mas ser seletivo em relação a quem entra em seus territórios. Isto é, através de alguma compra de imóvel de algum cidadão residente, contrato de trabalho com alocação ou contrato de aluguel de imóvel ou convite de um residente local. O mesmo se aplicaria aos suspeitos de contrair uma doença nova que imigram ou voltam para o país. Mas, para entender isso melhor, é necessário explicar como seriam feitas as privatizações de espaços públicos comuns em uma sociedade libertária. Hoppe diz que os grupos ou empresas que iriam administrar esses espaços comuns deveriam ser formados por sindicatos de trabalhadores que participaram dessa obra e que a porcentagem de direito para cada trabalhador diretamente envolvido deveria ser negociada entre eles. Portanto, as normas e regulações privadas desses espaços, tal como a discriminação de quem seria autorizado a circular neles, seria determinado por estes sindicatos que teriam direito à propriedade e à administração de tal espaço, como uma sociedade que gera espaços como shopping centers e condomínios fechados, tal como discorre a teoria de organização social libertária europeana. Ao imigrar para o país ou voltar de viagem, seria necessário para estes viajantes utilizar estes espaços e ruas para chegar até seu destino e, portanto, deveriam ser adequar às normas de utilização dessas ruas e espaços, incluindo cláusulas para epidemias assinadas no contrato. Para isto, antes de entrar no território, deveriam passar por uma filtragem no caso de um novo surto ou doença nova, de acordo com a especificação da cláusula, a fim de proteger os interesses dos consumidores relacionados à saúde e seu próprio lucro. Esses sindicatos provavelmente iriam fazer acordos com empresas de transportes para solicitar exames desses indivíduos e, caso não fossem realizados, impediriam estes indivíduos de transitar em suas ruas e, caso ele ignorasse, estaria invadindo propriedade privada e sujeito à punição. Este foi mais um erro do Estado elucidado pela experiência histórica, visto que o primeiro paulistano que voltou de viagem transitou pelas ruas e se encontrou com a família antes dos resultados dos exames. E a quarentena posterior não só foi incompetente para isolar apenas os infectados, como isolou toda a população, visto que a situação saiu de seu controle, pois dentro de sua propriedade pública não há critério discriminatório. Aliás, isso é considerado antidemocrático. Não irei entrar nesse mérito neste artigo, mas a democracia está longe de ser sinônimo de liberdade. É apenas a ditadura da maioria e causa enormes danos ao amadurecimento econômico de uma sociedade. Nota da edição. Fecha a nota. A quarentena, portanto, não seria não só possível como mais seletiva, eficiente, e não consistiria em agressão. Agora, abordaremos os aspectos dos eventos cancelados. Os eventos que foram cancelados possuem como falsa legitimação o fato de que as propriedades desses organizadores ou alugadores se encontram dentro de propriedade estatal, outro problema que seria resolvido com a redução da quantidade de propriedade estatal através da privatização por sindicatos que possibilitariam a quarentena contratual e que legitima a integração forçada e migração livre ao se julgar dono das propriedades dentro de sua extensão territorial, legitimando até mesmo colocar um completo estranho em nossas residências sem nossos consentimentos e colocando nossas famílias em risco. Em uma sociedade libertária, não só os infectados estariam isolados, como haveria uma prevenção muito mais eficaz ao vírus em si, não sendo necessário ao doutor chinês pedir autorização para alertar sobre os riscos do corona e investir capital na pesquisa. Como a quarentena seria mais eficiente, isolaria só os viajantes nativos que visitarem áreas de risco, e as pessoas não infectadas poderiam transitar livremente, e a economia não teria de parar. Localmente, visto que o motor produtivo mundial parou. Assim como o capital de saúde, através do cálculo econômico de preços, se adequaria à demanda crescente por saúde, claro que o capital, se não o tivesse sido enfraquecido pela má alocação proveniente de políticas macroeconômicas, isso auxiliaria tanto essa adaptação quanto as medidas preventivas com os imigrantes e viajantes e as pesquisas sobre o vírus supracitadas. Respondendo a um espantalho, a teoria de uso discriminatório pode se aplicar tanto a estrangeiros quanto qualquer outra característica que os proprietários dos espaços comuns desejarem filtrar. Como Hopp contua religião, etnia, dentre outras coisas, assim como se aplica a estar infectado ou uma proibição geral de circulação durante certo período de tempo para conter o contágio, assim como a noção de estrangeiro inativo se dá apenas através de uma noção de Estado, como Hopp bem pontua, sem essa construção imaginária não há distinção entre nações, há apenas associações e segregações entre proprietários. Por mais que o Estado seja violento e antiético, a quarentena não seria uma impossibilidade ética no libertarianismo. Rockwell jogou, sim, a leitura sobre Hopp no lixo ao descartar a hipótese e a sua teoria se aplica perfeitamente a uma possibilidade de quarentena contratual sob cláusulas estabelecidas pelos sindicatos. Para finalizar, quero pontuar que economistas seriam imprudentes ao se eventuarem a discutir assuntos que não dominam completamente e de maneira pretenciosa, por mais que hajam controvérsias a respeito das ciências naturais como aquecimento global, vacinas e afins, tendo em vista a fragilidade epistemológica das ciências naturais, problema da indução de Rumi e falciabilidade de Popper. A fundamentação do apriorismo da ciência social cabe melhor em um artigo resume sobre teoria e história ou The Ultimate Foundation of Economic Science. Não deveríamos tomar como verdade apodítica e absoluta qualquer hipótese falciável da ciência natural, nos abstendo tanto de concordar quanto discordar de qualquer vertente dessas polêmicas sem nos embasarmos e simplesmente destroçá-los na teoria econômica. No mais, deseja a todos prudência e sempre fiquem atentos, pois mesmo uma autoridade está sujeita a cometer erros ou deixar aberta para eles como neste caso. E isso faz do mero apelo às autoridades uma falácia lógica. Nota de edição, nenhuma medida poderia ser tomada unilateralmente ou sem que houvesse uma cláusula no contrato dos espaços comuns, espaços públicos e a adição de novas cláusulas deveriam ser assinadas pelos utilizadores desses espaços. Além disso, uma cláusula para a quarentena geral restringindo o acesso temporário poderia ser adicionada, apesar de muito improvável que seu uso chegue a ser efetivamente necessário dentro das medidas preventivas supracitadas e a provável pressão da demanda por prevenção contra uma possível parada na economia e em enfermidades, tal como exceções sob condições de segurança pré-estipuladas, para transportar suspeitos portadores da doença evitando contágio através dos meios adequados apontados por cientistas naturais. Porém, deve-se estipular-se também um limite de tempo máximo pré-determinado a fim de eliminar a insegurança jurídica e perda de usuários dessas ruas para outras ruas e bairros, tal como não se pode impedir essa mudança utilizando sua propriedade para impedi-los de trocar de administradora e rua. Entre parênteses, caso o acesso a ela seja necessário para a mudança, assim como não pode ser inclusa uma cláusula para tal ato impeditivo, pois implicaria em agressão tal como a do Estado, mantendo o monopólio coercitivo sobre a demanda. Para evitar isso, seria necessário estipular um tempo para os usuários não acordantes mudarem de vizinhança. Fecha parênteses, fecha nota. Nota da edição 2. Outra coisa que impacta ainda mais a economia é que, além da fragilização causada por expansões monetárias, as mesmas têm incentivado o consumo em detrimento da poupança há décadas. Isso, assim como a previdência social, reflete na cultura da população que, ao não poupar, não está provendo para o futuro incerto e imprevistos, aumentando o efeito negativo da paralisação econômica e não vendo outra solução a não ser através do Estado, que, como sabemos, terá efeitos colaterais piores que os benefícios trazidos em curto prazo. São Paulo, 16 de março de 2020. Fim da leitura, espero que você tenha gostado. No comentário fixado vai estar o link para o artigo, vai lá, deixe o seu feedback do que você achou do artigo, faça os comentários lá no link do artigo, porque o autor pediu o feedback. Então, não se esquece de deixar aquele like, compartilhar e, se possível, faça uma doação para o canal, porque isso ajuda bastante a continuar trabalhando aqui. Abraço, tchau. Tchau.